Música De volta ao programa Terceira Visão, hoje com o professor Pedro Medeiros, psicanalista e diretor operacional do Núcleo de Ciências Herméticas Método Pedro Medeiros. Nosso tema de hoje é parapsicologia e essa parapsicologia que eu amo tanto, que eu adoro e que eu sempre fiquei pensando e penso ainda hoje. Cérebro, mente. O que é a mente e o que é o cérebro? Onde a mente está dentro do cérebro ou o que esse cérebro faz com essa mente? Que casamentos são esses? Muito bem, o cérebro ele realmente não faz nada com a mente. Ele apenas é um instrumento da mente, o cérebro. Mas o cérebro ele é muito importante, porque se esse cérebro estiver em perfeitas condições, essa mente poderá se articular dentro desse ser humano. Então a mente, ela tem seus próprios reinos. Essa mente dentro do cérebro sinaliza que essa mente é uma mal-opinente humana, uma mente humana. Se essa mente fosse uma mente espiritualizada, ela teria pegado outros reinos, além do reino humano. O meu reino não é desse mundo, disse Jesus. Então seria um outro reino, reino divino, monádico e reino espiritual. Então cada parcela dessa mente, ela tem uma importância muito grande. A mente dentro do cérebro, da minha mente dentro do cérebro, ela só existe desde que eu nasci até hoje. Muito bem. Agora dentro de mim tem uma mente chamada subconsciente, que armazena todas as vidas pregressas e mais as experiências adquiridas nessa vida. Então dentro dessa vida, que ela tem uma memória extraordinariamente grande, enorme, ela tem memórias de experiências negativas e positivas. Muito bem. E a minha mente tem memórias positivas e negativas somente dessa vivência. Mas ela tem como complemento de memória a memória subconsciente. Então uma pessoa disse que uma pessoa é evoluída, quando ela consegue acionar o subconsciente 60% positivamente. Então essa pessoa deixa de ter uma mente consciente para ter uma mente autoconsciente. Aí já é o casamento da mente com o cérebro. Professor, mente e cérebro são correntes, são ondas. Quanto mais positivamente eu estiver pensando, mais as minhas ondas, na verdade, elas estão tendo um volume de som, de graduação. Essa mente, quando eu sou uma pessoa positiva, eu posso, na verdade, trabalhar para que eu possa me curar. Quando eu falo curar, é através desse pensamento, é através dessa garra que a gente tem de ser totalmente positiva, que se chama fé, que se fala força. Como que o senhor vê isso estar acontecendo? É, pois é. Que se chamam milagres, não é? Exatamente. Aconteceu um milagre. Essa mente, quando nós pensamos, nós emitimos ondas coloridas relativas àquele tipo de pensamento. Um pensamento de raiva, ele será atraído, atraído para o nosso corpo emocional. Muito bem. E desse corpo emocional, ele vai gerar o quê? Um sentimento de raiva. Então, aquilo que era só um pensamento, agora já tem um sentimento. O que era pensamento, tem uma forma. Então, forma pensamento. Daí, forma pensamento. Então, essa raiva já tem uma forma, já tem uma emoção. Então, ela continua dentro do ser humano, indo para o seu corpo vital. Ali, como o pensamento original era de raiva, esse corpo vital, ele se perde bloqueando todas as correntes energéticas. Aí, a pessoa já fica um pavio curto. Um pavio curto. A foto, o Kirling, por exemplo, fotografa uma pessoa, o duplo etéreo que está sendo fotografado, esse corpo vital. Quando ele chega no corpo físico, chega com diarreia, com prisão de ventre. Uma pessoa, então, uma pessoa com raiva é uma pessoa enfesada, cheia de fezes. Então, na realidade, esse pensamento, essa mente, ela tem que se articular, ela tem que entender o seguinte. Conheça-te a ti mesmo. Se você for positiva, você pode fazer milagres. Você pode conseguir coisas que são difíceis de serem atingidas por terceiros. Mas você pode perder tudo isso se você não souber manter essa positividade. Pois é, o senhor me disse assim. Ondas coloridas, pensamentos coloridos. Nós podemos, na verdade, emanar a outra pessoa através do som, das próprias palavras, emitir esses sons através das cores. Mas a pessoa não vai conseguir captar. Porque eu falo, eu tenho um som, porque eu tenho aqui um instrumento que irradia a força para que eu possa, na verdade, ter uma contenção de energia para que eu possa estar, na verdade, transmitindo o que eu aqui tenho. Porque eu tenho todo um corpo lá dentro colorido, que são, na verdade, os nossos órgãos, os nossos pensamentos que imitem esses sons. E as pessoas não conseguem enxergar essa energia que nós temos no ar, no espaço. Que, na verdade, são através da nossa própria fala, do nosso corpo, da nossa energia. É isso. Na realidade, nós somos mais complexos do que parecemos ser. Nós temos sete corpos e só conseguimos enxergar um, que é o físico. E esse corpo físico em nada tem a ver com a nossa personalidade. Porque nascemos sem personalidade. Ele tem a ver com o resultado de experiências de vidas progressas. O nosso corpo, a altura, a cor dos olhos, enfim, a cor da pele, ele não tem a ver com a nossa personalidade. Agora, cabe a essa personalidade saber dar um destino mais promissor a esse corpo. Então, quando eu penso e converso contigo, se você não estiver na minha frequência, você não capta aquilo que eu estou querendo falar. Você precisa estar nessa mesma frequência. É um rádio, FM 95. Se eu não colocar na FM 95, não toca FM 95. A frequência tem que ser a mesma. Se eu tiro daquela frequência o suficiente para engasgar alguma coisa. Para eu não atingir o meu objetivo, que é ser ouvido e ser entendido. E aquela pessoa de aprender aquilo que eu estava falando. Pois é, aí é que a gente fala de leituras, de olhar. De olhar, é verdade. Terceira visão, leitura. Conhecer cada um através da sua própria mente. Eu preciso dar um intervalo. Daqui a pouquinho nós estaremos de volta. Aqui com a terceira visão. E aí Legenda Adriana Zanotto